A Patrulha da Fronteira é que é responsável por essa área, então a gente só quer ajudar como for possível. Na escuta. Ali no retorno tem umas marcas frescas no pneu, a não ser se eles vieram buscar bagulho ou não. Certo, podem ir lá verificar. A Patrulha da Fronteira tá com um helicóptero pra nos dar suporte. Eles têm uma perspectiva do alto que nós não temos. E eles conseguem ver por dentro da mata. Ei, Kama, sabe quantos pacotes são? Cinco. Cinco? Sim. A gente só não sabe onde eles estão. Vou dar uma olhada no outro lado, eu já te alcanço. Beleza. E tem pegadas frescas nessa trilha. Alguém andou nessa trilha hoje. Tem um tênis aqui. Eles não voltaram, então eles ainda estão desse lado? Eles estão em algum lugar desse lado. É, o mato é bem fechado. Você viu alguma coisa? Lá onde tá o Amarra? É. Eles foram vistos lá pela última vez. Tá esquentando, cara. Eles estão por aqui. Eles estão perto. A gente só não consegue encontrar. Eles entram no mato e deitam no chão. E eles saíram daquela casa ali. Agora o helicóptero vai dar uma informação. Vou levar a gente pra algum lugar. Atrás do depósito de alimentos. Atrás do depósito de alimentos. Alguém ouviu isso? Isso fica longe? Não, muito. Eles estão bem ali. Atravessaram o rio, né? Não voltaram pra buscar os pacotes? Agora eles não estão levando nada. Parou bem ali. Acho que eles não pegaram o cara. Eu não. Eu teria visto o cara. Parece que os elementos voltaram. Então os pacotes ou estão aqui ou já foram carregados. Mas os caras ainda estão lá do lado mexicano. Quando eles são pegos, eles pegam os pacotes e colocam no meio dos caniços. E ali a gente não vê de cima e também é difícil de ver da margem. Eles não tiveram tempo de carregar os pacotes e voltaram pra lá sem nada. Então esses pacotes de narcóticos tem que estar aqui em algum lugar. A gente vai tentar ir até lá embaixo. Bom, a gente tá falando de pacotes de 30 quilos cada um. Isso é muita droga. Eles estão lá olhando pra gente. Por enquanto não conseguimos localizar os pacotes. Não podemos fazer muito além disso. A patrulha da fronteira vai mandar um grupo à paisana pra monitorar a área. Caso alguém volte pra buscá-los. A gente foi e voltou por todas as trilhas. É, a gente também não. É, eu tava dizendo. Encontrei uma trilha no meio dos caniços. Mas não dava pra enxergar nada. Eles podem estar bem ali, nunca se sabe. Pois é. O quarto é fechado. Bom, a gente vai estar por perto. Se precisar é só chamar. Tá, tá bom. Até mais. É isso aí. Se cuida. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.